Fala galera, estamos hoje hoje no Santiago Bernabéu Isso mesmo, o jogo pela La Liga Vai ser Real Madrid e Sevilla E não vou ficar falando muito aqui fora não Então frio, sensação de 3 graus Tá uma friaca feia Mas aqui ó, a galera já tá chegando pro jogo Todo mundo encapotado, porque tá muito frio Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse jogo Vamos entrar agora no estádio Olha gente, está aqui botando em reforma, tá vendo? Ainda... acho que fica pronto ano que vem Não sei, eu sei que deu uma boa acelerada na época da pandemia Eles continuaram, ainda teve jogo Então continuaram fazendo a reforma E jogaram um tempão também no CT Então eles ficaram fazendo aqui a obra Agora que trouxeram a torcida de volta pra cá Depois que a pandemia deu uma flexibilizada aqui, né? Vamos entrar na Espanha Entrando no estádio E vou levar vocês, sabe pra onde? Do ladinho do gramado Aqui dá pra xingar todo mundo Bora Aqui é super tradicional De fazerem o cachecol do jogo Meio a meio Com os dois times E aí você pode pamprar de recordação Do jogo que você veio no estádio Bem legal, né? Bem legal, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E para fechar o seu jogo Um golaço do Bini Golaço, golaço do Bini É o Madrid 2x1 É quente, né? Que fala Bora pra outro jogo? Acompanha aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t